Fala rapaziada, boa tarde, boa tarde Soltura, pesqueiro, varadouro Aí ó Tem bastante vaga Quem quiser agendar pra amanhã A gente tá sem internet Mais tarde tamo aí, coloca no grupo Balança zerada E a tilapada tá top hein Ó, nosso pescador aí ó Na or, na conferência Tá bonita né Ó, primeira caixa Trinta e quatro ponto seis Bora que bora rapaziada Pesqueiro, varadouro Deu uma subida, a água Deu uma encardida, mas Também ó E tem também o lago do Piro E o peixinho no aquário pra vender 29,90 quilos Vamos lá pra segunda caixa Olha o tamanho da jambulona Olha o tamanho da bichona Olha o tamanho da bichona Ainda segura a tilapia Bem rapaziada De soltura na quinta-feira Conforme for a gente Vamos soltar na quarta pra quinta E sexta pra sábado né rapaziada Mais cento e cinquenta Na quarta pra quinta E duzentos na sexta pra sábado Beleza Tô tomando a barra Meu marido Tiquem soltando o meio Tão tomando a barra